Entrando no musical, Edu, Brigo Azag, passou, corta pro Caminho de Lima e caiu lateral. Lateral por culpa da equipe do Cruzeiro? É, rapaz, não brinca não, não brinca não, o cachimbo cai, né, João? Não brinca não, desce o Aguininho, tocando de novo pra Canizinho, Canizinho chegou, um tapa na frente, sou o Vivo, o Torrago, vai ter que ir pra lá! Lá dentro! Lá dentro, Lima! Lá dentro! Cruzeiro! Do, 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 do Cruzeiro! O fenômeno, o fenômeno dentro da criança, ó, que imagem, quatrocentos milhões de euros, Bruno Edson! Fazendo Cruzeiro! Do, 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 do Cruzeiro! Cruzeiro, pra cima, Pérez Camiloso! Foi o que eu falei, Bruno, foi o que eu falei, tem que ir pra cima, tem que aproveitar. Bola cruzada na esquerda, o menino se viu com os jeans de grande, queixou o ombro, para lá, pira, na rede, Cruzeiro, um a zero, agora chegando aí, ao esquerdo, aos quantos minutos, quantos minutos, sumiu aqui na minha tela, treze minutos, do primeiro tempo, Cruzeiro, um, do, 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 zero! Ei, Paulo, ei, Paulo, o moleque é ruim, Paulo! Muito bom! Depois de um susto, né, a equipe do Tum chegou com perigo, lance seguinte, Cruzeiro trabalhou bem jogado, e o Vitor Roque, né, tem estrela, o caroto tem estrela, marca um belo gol, de, digno de um grande atacante, né, de um centroavante, barra, bom, o Vitor Roque é uma joia, litera.